Música No programa Você na TV, dessa quarta-feira, dia 28, houve revelações surpreendentes da vida dos apresentadores Maria Serqueira Gomes e Manuel Luiz Golchan. A Nortenha recebeu uma multa de estacionamento e o colega de equipa fez questão de partilhar em direto. Tens uma multa para pagar de estacionamento? Foi serviço da TVI? Paga a TVI. Refere Golchan. Perante essas palavras, Maria admite não saber se foi ou não em serviço, mas sabe que foi ali ao lado. Falando de carros e multas, Golchan aproveita o momento para atualizar os fãs sobre as suas aulas de condução. Tenho que vos dizer, na minha aula do simulador, dessa vez, tive um percurso muito intenso. Atropelei uma senhora. Mas isso nem foi grave, porque o atropelamento estragou mil parabrisas. Ficou partido. Ela apareceu do nada. É o mal de ter três pedais. Não tive tempo. Acrescentou. Ainda assim, o apresentador admite que para a semana será capaz de ir mesmo para a rua. Para a semana sou capaz. Ainda não tenho carro com as mudanças automáticas. Não quero tirar com as mudanças tradicionais. Mas fiquei com vontade de arriscar e ir para a rua. Mas eu aviso para que nas mediações não esteja ninguém por perto. Rematou.